A chuva, ela pra mim é uma benção, uma dádiva de Deus. Aqui está um pouco das minhas plantas, recebendo essa maravilha que vem dos céus, das nuvens. Aqui nós fizemos uma queda d'água, eu fiz essa queda d'água, a água desce pela corrente. E chega até esse pocinho. Aqui está um pouco das minhas plantas, aqui um abacaxizinho começando a sair. Olha que benção, um abacaxizinho começando a sair. E aqui está um pouco da chuva. Aqui está um pouco. Este aqui é um pé de rosa, ela não tem espinhos. Olha, é uma roseira sem espinhos. Eu amo essa roseira. Não tem espinhos. Olha está o meu sapinho. Vou mostrar pra vocês um pouco da chuva. A chuva no meu jardim é uma benção. A minha primavera. Sua chuva abençoada. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Vamos lá. 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 Vamos lá.